Tenho com muita, mas muita alegria no nosso coração que eu, professor José Carlos, professor do Matemática Boa, nós vamos estar aí resolvendo mais uma questão do Enem, que vai estar te ajudando aí a estar mais desenrolado na matemática. Pedimos para que você se inscreva no nosso canal, você só tem a ganhar com isso, praticamente sempre nós estamos postando aí novos vídeos, veja só. As exportações de soja no Brasil totalizam 4,129 milhões de toneladas no mês de junho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora havia uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Aí tem aqui onde foi tirada essa pesquisa. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de na verdade em quilos, ele está pedindo a quantidade exportada em quilogramas. Então está aqui, a exportação de soja no Brasil totalizou 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012. Essas outras informações aqui foram só para ver se os candidatos estavam atentos. Na verdade, elas não fazem parte da resolução, da resposta da questão. Então veja bem, se eu quero saber em quilogramas, primeiro eu vou representar esse 4,129, eu vou estar representando em milhões, né? Aqui está 4,129 milhões. Milhões, quando eu falo milhões, é porque é 10 elevado a sexta, né? Se eu fizesse vezes, aqui eu vou fazer, ó, vezes 10 elevado a sexta. Por quê? Porque se fosse 10 elevado a terceira, seria na casa dos milhares. Como se trata de milhões, então eu preciso multiplicar isso aí por 10 elevado a sexta. Toda vez que eu multiplico um número por 10 elevado a sexta, eu estou elevando esse número, né? A casa dos milhões. Até, para você perceber isso, você pode perceber aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, 4,129, né? Quanto que eu preciso multiplicar para transformar isso aqui em milhões? A vírgula está aqui. Então eu preciso deslocar 1, 2, 3. Até aqui foi 3 casos. Aí eu vou aqui, ó, 4, 5, 6. Então a vírgula precisa estar aqui. Para que esse número se transforme em milhões. Então nós vamos, agora eu vou apagar essas vírgulas aqui, ó. Eu apago elas. E que número que vai ficar? Depois que eu avancei 6 casas, certo? Eu preciso avançar 6 casas para esse número se tornar um número que esteja na qualidade de milhões. Ó, aí eu boto o pontinho aqui, então ficou 4,129,000. Então quando eu estou multiplicando por 10,6, como aqui é 4, né? 4, então 4,109 é milhões. Então milhões seria a potência relacionada a 10⁶. E aí ele está falando que ele quer em quilogramas. Isso aqui seria em toneladas. 1 tonelada são 1.000 gramas, né? Então eu vou ter que multiplicar isso aqui ainda por 10³, porque 10³ é 1.000, né? Então esse resultado aqui, né? Esse valor aqui é o resultado. Então vai ficar como? Vai ficar 4,129, né? Então é isso aí, pessoal. O mais importante nessa questão é você estar percebendo que 4,129 milhões, né? Quando se fala de milhões, está falando de algo que representa uma potência de 10⁶. Então se eu multiplicar por 10⁶, ou seja, se eu avançar essa vírgula que está aqui, a vírgula está aqui, aí eu preciso avançar nas seis casas, ela vai ficar aqui. Aí eu vou ter transformado aquele número inicial em milhões, né? Depois eu vou multiplicar por 10,3, porque 1 tonelada tem 1.000 quilos. E aí vai gerar essa potência aqui, né? Ou seja, esse número é na forma de notação científica. 4,129 vezes 10⁹. Então ficou a letra C. Então é isso aí, pessoal. Se você aí que está nos assistindo gostou do vídeo, dá um joiazinho aí. Se inscreva no nosso canal e acompanhe aí as próximas questões. Praticamente nós vamos estar resolvendo todas as questões do ENEM 2015. Então dá um joiazinho aí, se inscreva no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.